Salve, salve, família! É mais um doido, não acredito em remoto Olha os gravos aí, ó Fofão, xixinha, marinho, patatá Esquece tudo, é nóis Bora pra mais um vídeo Fui! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?